Olha lá a estação espacial. Foi embora. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. Dia 23 de abril, a NASA, junto com a SpaceX, enviou o Crew-2 para uma rota de colisão para a Estação Internacional Espacial. Essa missão levou quatro astronautas que vão ficar lá fazendo um trabalho de manutenção que vai demorar seis meses. Por conta dessa data, as pessoas começaram a mandar mensagens, acabando falando assim, nossa, como é legal, é sempre bom ver o lançamento da SpaceX e tal. E a Estação Internacional Espacial, qual é a história dela? Para que ela serve? De onde ela veio? Por que ela está nessa? Sempre que eu recebo uma pergunta muito legal, eu anoto ela, coloco lá no meu post-it e já penso, vai dar um bom vídeo. Pois a hora dessa pergunta chegou. Então, fica aí nesse vídeo para entender melhor o que é a Estação Internacional Espacial. Eu vou chamar de ISS porque fica mais simples. Bora para o vídeo. A Estação Internacional Espacial foi planejada para ter o termo de sua construção em 2010, mas muito antes a gente já estava falando bastante dela. E ela se tornou o maior projeto científico internacional da história. E eu não estou falando relativamente do tamanho dela, que aliás, ela tem um peso de mais de 400 toneladas e um tamanho de mais de 100 metros. Aproveitando que eu estou dando uns dados técnicos, saiba que a Estação Internacional Espacial está a mais ou menos uns 400 quilômetros de altura da gente. E isso permite que dê uma boa visão dela. E eu não estou falando da visão dela para nós, e sim de nós para a Estação Internacional. É possível a gente observar a estação passando. E se você não viu isso, consulta aqueles programinhas de celular para ver quando que ela vai passar de novo. E, cara, você consegue ver a olho nu. Você vê rapidinho ela passando, parece um OVNI. Comandado pelos Estados Unidos, a construção dessa estação contou com 16 países. Entre eles o Japão, o Canadá, vários países do Programa Espacial Europeu. E todos juntos para construir essa belezura. É legal que a rota da estação é programada para que ela passe de uma forma para facilitar o envio de material ou astronautas dos países membros dela. Em resumo, ela passa no céu desses países para ficar fácil enviar as coisinhas. Lembra que tanto na astronomia quanto na astronautica, ou quando a gente faz cálculo de mecânica celeste, a gente quer enviar um objeto de um ponto A até o ponto B, a gente tem que entender que a gente tem que calcular aonde o ponto B vai estar, e não onde ele está agora. Por isso que eu não gosto de mecânica celeste. É muito complicado. Aí eu sei que você vai perguntar assim... E o Brasil? Ele faz parte da estação? Ele fazia? A história do Brasil com a estação espacial me lembra muito o nosso desfecho com a história do ESO, que eram os telescópios, ou são os telescópios, do Chile, que a gente queria ter um acordo, ou deveria ter um acordo. Mas isso fica para outra história. O Brasil deveria contribuir, construindo uma certa quantidade de equipamentos, para ajudar na construção da estação espacial, e a gente faria parte da estação espacial. Em troca também a gente poderia mandar um astronauta, que ele seria o Marcos Pontes, no caso. E o que aconteceu foi que o Brasil não cumpriu com os pedidos, e a gente acabou pagando do próprio bolso para o Marcos Pontes ir para o espaço. É uma coisa triste, porque eu também não sabia disso, até eu pesquisar a história. O Marcos Pontes foi um passageiro pagante. Se você olhar as fotos oficiais da missão, você vai encontrar os dois astronautas que comandavam a nave, e não vai ver o Marcos Pontes. Ele é um passageiro pagante mesmo. E eu sei que vão perguntar quanto que a gente pagou. Segundo o documento oficial do governo, a gente pagou em torno de 11 milhões para enviar o Marcos Pontes para o espaço. Como é meio polêmica essa história, eu fico até meio constrangido de contar, mas são fatos. Estou contando apenas o que aconteceu. Contudo, o Brasil acabou não sendo expulso, porque era muito feio, então a gente só foi ignorado, sabe? Tomou um gosto, ficou puladinho e nada. Mas se você olhar as fotos ainda antigas do centro de controle, você vai ver a nossa bandeirinha lá pinturada. Mas vamos voltar a falar um pouco sobre a cidade dos mil planetas. Sacou? Sacou? A Estação Internacional está preparada com recurso e carga útil para suprir qualquer necessidade de qualquer missão da NASA. Então é como se ela fosse um pit stop, assim, qualquer coisinha, a gente pula lá para a Estação Internacional e vai para outra missão de exploração espacial. Essa não é a única missão da Estação Internacional Espacial. Ela também tem planos de criar um ambiente que possa envolver e inspirar os alunos e professores de diversas áreas. Sim, a Estação Internacional é um laboratório que dedica recursos e espaço para alunos e professores levarem diversos experimentos para o espaço. Talvez vocês conheçam a Missão Garatea. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor. A Missão Garatea acabou se envolvendo, afinal, os Estados Unidos faz um engajamento anual que dedica recursos para os estudantes enviarem projetos para experimentos no espaço. E a Missão Garatea é estar aí para isso. Não é porque a gente perdeu a nossa cadeirinha lá na estação que a gente não pode enviar algum experimento interessante de alunos bem criativos para o espaço. Só pelo que eu falei, vocês já perceberam que a Estação Internacional é um projeto da hora. O ambiente sem gravidade é propício para criar diversos experimentos e inspirar a galera. Aliás, você já se inspirou a dar um like nesse vídeo? Se não, vai lá, por favor. Você com certeza vai falar assim, tá, mas a estação tem custos. Sim, ela tem uma certa quantidade de custos. Perceba que para fazer uma manutenção de rotina, por exemplo, ela gasta em torno de 50 mil dólares. Enquanto para fazer os experimentos, ela pode gastar de zero até 100 mil dólares. Nesse rente. Olha, eu não estou muito bem de grana e essa grana é bastante alta para mim. Porém, se comparar com o impacto da estação e com os gastos que a gente tem, não chega nem a milhões. Então, portanto, até que é um valor razoável. Desde quando foi criada a estação, inúmeros artigos foram feitos, graças aos experimentos feitos na estação. E, inclusive, inspirou inúmeros estudantes. Como eu falei para vocês, os estudantes que acabam mandando experimentos podem ser desde a pós-graduação até o colegial. Pensa no impacto da divulgação científica e do fascínio que vai criar em estudantes que estão envolvidos com esse projeto. Algumas empresas começaram até a investir na divulgação científica através da estação internacional. Como foi o caso da Intel, que contratou uma série de pessoas para realizarem palestras e treinos de professores. Isso foi realizado também no Brasil. Olha, eu não canso de falar nesse canal que quando você coloca dinheiro na ciência é um investimento e não gasto. Então vocês percebam que a estação internacional foi um grande investimento. É sempre bom lembrar isso nos dias de hoje. E se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, por favor, compartilha com a gente. E, aliás, lembre-se que os astrotubers são astrônomos profissionais. Então, para manter o projeto, a gente precisa da ajuda de vocês. Compartilhe o nosso canal, dá like no nosso vídeo, envia para a família, torne-se membro do nosso canal se você puder nos ajudar ou compre algum dos nossos itens na Vestiverso. Os links estão todos aqui embaixo. Aquele abraço para vocês e lembre-se que se você quiser saber mais sobre a astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. E se inscreva no canal. Obrigado.